Olá pessoal, eu estou aqui do lado da dona Brasília, uma indígena caigangue que nós respeitamos muito e ela quer mandar uma mensagem para o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Bom, tu sabe que a gente fica feliz com isso porque é uma prova que o ex-presidente Lula está passando porque a cadeia não foi feita só por malfeitor, porque Jesus também esteve na cadeia e ele era um homem santo, eu acredito que a vitória é nossa, a gente fica na expectativa que foi o primeiro presidente a estar numa terra indígena e deixou muitos valores como a água, a luz, a saúde, a educação, eu acredito que isso pode comportar mais uma vez a contemplar esse povo brasileiro que estão sofrendo, estão sendo massacrados É o povo falando, Lula livre Obrigado Obrigado Obrigado